Como que eu sei quando que eu devo comprar uma ação? O que é uma ação? Uma parte do capital de uma empresa. Então eu analiso a ação ou a empresa? Analiso a empresa, tá? Então quando que eu vou investir numa ação? No longo prazo, qual é a única correlação que existe entre o preço da ação e alguma coisa? É com o lucro. Então à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço das suas ações sobem logo em seguida. À medida que o lucro de uma empresa cai, o preço das suas ações caem logo em seguida. Então minha primeira preocupação é eu encontrar empresas que dão lucro. Sabendo disso eu vou ver qual o nível de lucratividade, qual o nível de rentabilidade dessa empresa. E aí tem vários indicadores que eu posso analisar. Então eu vou me certificar que ela é uma empresa que dá lucro. Esse é o primeiro ponto. Não adianta eu querer investir em empresa que não dá lucro, que dá prejuízo. Aí eu tô tendo, poxa, rezando pra essa empresa começar a dar lucro e aí ela começar a se valorizar. Com consistência, não na especulação. Porque pode ter uma empresa que dê prejuízo e suba na especulação de que ela vai melhorar, só que ela pode quebrar no meio do caminho. E aí na ânsia por eu querer ganhar muito dinheiro eu acabo perdendo tudo. Então eu quero uma empresa rentável, que dê lucro. Além disso, esse lucro tem que ser constante e crescente. Esse lucro precisa crescer. Não adianta só dar lucro e não crescer. Se não crescer o lucro, a ação não vai se valorizar. Além disso, não adianta só dar lucro. Tem que ver se esse lucro é bom o suficiente pro preço que a ação tá hoje. Então tem que analisar esse preço aqui também. Imagina o seguinte. Se eu vou pagar 100 mil reais num carro. 100 mil reais é caro ou é barato? Depende. Se eu for comprar uma Ferrari é uma coisa. Baratíssimo. Se eu for comprar um Fusca é caríssimo. Então eu preciso relacionar o preço daquela ação com o lucro que a empresa gera. Aí eu analiso a rentabilidade e o preço. Identifiquei que essa ação tá barata. Ação barata não é ação de um real, de dois reais e cinco reais. Isso é ação com preço baixo, diferente de barato. Eu preciso relacionar o preço com alguma coisa. Com o lucro, por exemplo. Com a qualidade daquilo. Como que eu meço a qualidade do negócio? Uma das maneiras é ver o nível de lucro, o nível de rentabilidade que uma empresa tem. Aí vi que é uma ação barata de uma empresa rentável. Eu vou ver como é que é o endividamento dessa empresa. Vou lá e vejo se o endividamento é alto ou é baixo. Vejo se o endividamento é curto prazo, é longo prazo, é alto ou é baixo. Em relação ao quanto a empresa tem dinheiro em caixa. Em relação ao quanto de lucro ela gera. Aí eu vejo... Por que eu vejo isso? Não adianta nada. Eu investi em uma ação rentável que seja cara. Estou pagando caro demais por uma empresa que, poxa, não faz sentido. Estou pagando 100 mil reais por um Fusca. Não faz sentido se eu tenho a potência do Fusca. Entende? Então, não adianta eu investir em uma ação de uma empresa rentável se a ação é cara. Não adianta eu investir na ação de uma empresa rentável com ação barata se ela é muito endividada. Imagina se vem um momento de catástrofe econômica, um momento de transtorno econômico, tipo a crise que a gente passou em 2014 a 2016 e a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, vai pra 14% de novo. Ou até passa disso. Aquela dívida que a empresa tem, o juro daquela dívida vai subir muito. Então ela vai ter que pagar muito mais de juros pela dívida. Se está num momento de crise, muito provavelmente ela vai começar a vender menos. Se ela vende menos e paga mais juros sobre a dívida, é muito provável que ela comece a dar prejuízo. Se isso se prolongar por muito tempo e ela não conseguir modificar o negócio pra conseguir voltar a dar lucro, o que é difícil de fazer, principalmente no meio de uma crise, essa empresa tem tudo pra falir. Então, eu quero escolher o que? Ações baratas de empresas rentáveis e pouco endividadas. Isso aqui é um método de análise e aí eu tenho vários indicadores que eu posso analisar pra identificar isso. Então, usando esse passo a passo, eu identifico quais ações eu devo comprar. Quando que eu tenho que comprar? Quando que é a hora de comprar? Quando a ação tá barata e ela é de uma empresa rentável e pouco endividada.